Salve galerinha do YouTube, beleza? Raquel, tá aí de BR, galera? Se prazer, mais um vídeo pra vocês, mano, e no vídeo de hoje, pessoal, bora tá vendo os monstros que não parecem ter a quantidade de elementos que eles têm no MySigMonsters. Sim, galera, eu sei que é um pouco complicado de entender, mas sim, hoje a gente vai tá vendo os monstros que não parecem ter a quantidade de elementos que eles têm no jogo. Aqueles monstros que têm 4 elementos, 3 elementos, 2 elementos, mas eles aparentam ter menos ou mais elementos. Aqui no canal eu já fiz um vídeo dos monstros que não representam os elementos que eles têm, mas hoje é totalmente diferente. É pela quantidade de elementos e pelo o que o monstro aparenta ser. Eu vi o pessoal comentando sobre isso lá no Reddit, eu achei bem interessante trazer um vídeo aqui pro canal pra gente tá vendo sobre os monstros, que realmente, mano, tem muito monstro no jogo que não aparenta ter a quantidade de elementos que eles têm. Então, se você já gosta desse estilo de vídeo mais diferenciado, deixa o likezão aí e bora lá tá vendo os monstros que não aparentam ter a quantidade de elementos que eles têm. Foi o primeiro monstro que a gente vai tá vendo nesse vídeo, que foi praticamente um monstro que fez eu ter a ideia de tá gravando ele, é o nosso queridíssimo Camaralta, galerinha. Sim, na minha humilde opinião, o Camaralta não parece representar a quantidade de elementos que ele tem. Bom, a gente sabe muito bem que ele é um monstro de 4 elementos de fogo, galerinha, que tá na ilha de Amber e também está disponível lá na Ilha das Fadas. Mas, galera, na minha humilde opinião, o Camaralta não aparenta nem um pouco ser um monstro de 4 elementos. Bom, a gente sabe que os monstros de 4 elementos naturais e vários outros têm um design um pouco maior ali, são um pouco mais incorporados. E, mano, quando a gente olha pro Camaralta, ele é um monstro pequenininho, bonitinho, que, mano, não parece ser um quad elementar, não parece ser um monstro que tenha 4 elementos, mas sim um monstro que tenha 3 ou 2 elementos. Mas pelo tamanho dele, né, galerinha, ele realmente é um monstro bem pequenininho, mas é um monstro de 4 elementos e, na minha humilde opinião, ele não parece ter 4 elementos na questão pelo tamanho dele. Por isso que ele tá aqui nesse vídeo. Bom, e já que a gente tá falando de um monstro que está na Ilha das Fadas, vamos já falar de outro, que esse aqui é o próprio quad elementar da Ilha das Fadas, o monstro de 4 elementos do elemento de fada, que é o Tartapax. Sim, galerinha, na minha opinião também o Tartapax não parece ser um monstro de 4 elementos, ele mais parece um monstro de 3 elementos. Sim, ele tem uma contribuição de música muito interessante, que realmente parece ser um monstro de 4 elementos, mas se você olhar pra ele, mano, realmente, ele não parece ser um monstro de 4 elementos, ele parece ser um monstro de 3 elementos. O design dele é legal, ele tem um som muito importante pra música, mas ao mesmo tempo, mano, você olhar pra ele e pensar que ele tem 4 elementos, na minha opinião, ele não parece ter esses 4 elementos. E tem outro monstro da Ilha das Fadas, que aparenta ter esses 4 elementos, mas não tem. O caso é as Caprichas, galera, que também vai estar aparecendo nesse vídeo, porque as Caprichas são monstros de 2 elementos, mas se você olhar pra esse monstro, ele aparenta ter 4 elementos, ou no mínimo 3, porque são vários monstros em 1. E isso já nos lembra o Banda de Rocha, mano, então a Caprichas, com certeza, poderia ser muito fácil, um monstro de 4 elementos da Ilha das Fadas, e talvez o Tartapax ser um monstro de 2 ou 3 elementos, pelo design deles, mano, realmente eu acho que poderia trocar ali e um ter os 2 elementos do outro, seria bem interessante, cara. Bom, e agora indo lá pra Ilha de Osso, o monstro que lá tem uma quantidade de elementos e ele não aparenta ter, na minha opinião, é o Ju Parrilhão. Galerinha, sim, na minha humilde opinião, o Ju Parrilhão não aparenta ter 4 elementos. Sim, galera, eu sei que o Ju Parrilhão, comparado com os outros que eu falei aqui, ele já é um pouquinho maior, mas mesmo olhando pra ele, pra aparência dele, mano, ele não parece ser um monstro de 4 elementos, na minha opinião. Eu não sei se é porque ele é muito fofinho, e ele faz um som bem simples, então ele não aparenta ter essa quantidade tão grande de elementos, por ele fazer um som tão simples, e ter uma aparência tão fofa, mas eu realmente acho que ele não parece ter os 4 elementos. Olhando pra ele, eu não vejo ele tendo 4 elementos, no máximo, assim, 3, né? Porque 2 também já é pouco pelo tamanho. Põe outro monstro de fogo de 4 elementos, que também, na minha opinião, não aparenta ter 4 elementos, e sim, talvez, 3 elementos, que é a nossa queridíssima Edamimi. Sim, galerinha, a Edamimi é um monstro de 4 elementos de fogo, que galera, eu olhando pra ela, e analisando, mano, realmente, ela não aparenta ter 4 elementos, pelo design, tanto pelo som dela, ela é um monstro muito bonito, muito legal, mas ela aparenta muito mais ser um monstro de 3 elementos, do que um monstro de 4 elementos. Assim, quando Edamimi chega em uma nova ilha, assim como ela chegou lá na ilha psíquica, ela não tem o mesmo peso, de um monstro de 4 elementos, assim, você coloca ela na ilha, e ela realmente, não lembra o monstro de 4 elementos, nem pela presença, nem pelo som dela, que é bem simples, e nem pela aparência também, que eu acho que ela é muito bonita, mas, ela não parece ter 4 elementos. Voltando pra Ilha das Fadas, um monstro que praticamente só tem nessa ilha, e mano, na minha opinião, ele não aparenta nem o pouco ter 3 elementos, que é o Cantorello. Galera, vocês sabem que o Cantorello, praticamente, é o planta pança de cogumelo, e mano, você olhando pra ele, esse monstro realmente não aparenta nem o pouco ter 3 elementos, ele parece mais ter 2 elementos no máximo, ou até mesmo 1 elemento, tanto pelo tamanho dele, quanto a aparência dele ser bem parecida com o planta pança. Então, eu realmente acho que o Cantorello, não aparenta nem o pouco ser um monstro de 3 elementos, cara, é muito engraçado ver ele, e mano, saber que esse monstro é um monstro de 3 elementos, mas, se você analisar os outros monstros de 3 elementos, cara, realmente, o Cantorello não parece nem o pouco ter essa quantidade de elementos. Bom, é outro monstro mágico, e também, na minha opinião, esse aqui, talvez nem tanto, mas eu também senti um pouco, que ele não aparenta ter a quantidade de elementos que ele tem, que é o Pé-Escorpião. Sim, galera, olhando para o Pé-Escorpião, não vejo que ele tem, assim, tantos aspectos, que faça ele parecer um monstro de 3 elementos, tanto, por ele ser um monstrinho bem pequenininho, bem engraçadinho, eu sei que o som dele é muito importante para a música, como um monstro de 3 elementos, mas, em questão de design, olhando para ele, mano, ele não aparenta ter 3 elementos para mim, realmente. E já que a gente está na ilha psíquica, outro monstrinho, que eu vou citar aqui também, que, mano, ele não aparenta tanto ser um monstro de 4 elementos, mas eu já sinto que ele, sim, é um monstro de 4 elementos dessa ilha, que é o Viscolho. O Viscolho, tanto na música, quanto na aparência, ele é incrível, ele realmente aparenta ser um monstro de 4 elementos, na questão do som dele, mas agora, mano, realmente, tem algumas pessoas, eu vi com pessoas comentando no Reddit, que realmente ele não parece ser um monstro de 4 elementos, mas eu fico em meio termo. Às vezes, eu realmente consigo sentir que ele é um monstro de 4 elementos, sem dúvida nenhuma, mas depois, em outros momentos, eu não sinto muito que ele seja um monstro de 4 elementos. Comenta aí, se vocês concordam comigo. e por último, galerinha, vou estar citando o monstrinho, que realmente ele é um monstro de 4 elementos, mas, na minha opinião, ele não aparenta muito ser um monstro de 4 elementos, que é o Dentissauro. Sim, galerinha, pra mim, o Dentissauro não tem aquela presença de um monstro de 4 elementos, na minha opinião, eu não sinto que ele seja realmente um monstro de 4 elementos, eu olho pra ele assim, mano, e falo, cara, ele é um monstro de 4 elementos, mas eu não sinto que ele realmente seja, tanto pelo som dele, por ele ser um monstro mais engraçado, talvez, eu não sei, mas realmente, olhando pro Dentissauro, eu não vejo ele como um monstro de 4 elementos, comparando com todos os outros do jogo, realmente, ele não aparenta ser um monstro de 4 elementos, aparenta mais ser um monstro de 3 elementos, talvez seja pela semelhança dele com o T-Rox, talvez, aí a gente veja o T-Rox com um monstro de 3 elementos, você olha ali pro Dentissauro, você também veja ele como um monstro de 3 elementos. Mas então, rapaziada, esse é o nosso vídeo de hoje, eu espero de verdade que vocês tenham gostado, lembrando, se você gostou desse vídeo, deixa o likezão aí, comenta aí embaixo, se você concorda com o que eu falei nesse vídeo, ou se você não concorda, eu ainda estou bastante rouco aqui, então me desculpem aí, se o vídeo não ficou tão bom por causa disso, mas logo logo eu espero melhorar, mas é nóis rapaziada, tamo junto, deixa o likezão, fui! E aí